Há muito tempo atrás, eu estive morando no estado de Pernambuco e quando eu estava em casa, que eu não podia ir à igreja buscar a ele, eu procurava na televisão um canal que falasse do amor de Deus. E eu estava ali sempre com o meu controle, procurando o canal. E sempre eu assistia os canais que tinha, mas nesse dia foi um dia tão maravilhoso que eu vi um testemunho tão lindo no canal que eu parei para assistir esse testemunho. Era até um testemunho de uma psicóloga e aquilo ali me tocou. Eu fico até emocionada em falar. Me tocou e eu fiquei pensando assim, né, naquele testemunho. Mas depois eu não vi mais, não assisti mais o canal. E certo dia eu estava lá em casa, meu filho ligou e falou, Mãe, eu estou assistindo aqui um programa, um canal aqui, não sei se a televisão da senhora vai pegar. Está pegando, né? E eu queria que a senhora visse. Vê se pega esse canal aí. Aí eu fui, liguei a televisão e procurei, né, o canal. Aí fui procurando, aí fui perguntando para ele qual era a programação, né, como é que era. Ele foi dizendo. E aí eu procurei escutar. Quando eu ouvi a pregação, eu falei, tá bom então, meu filho, eu vou ouvir a pregação. Aí ele desligou e eu fui ouvir. Era sobre os dez mandamentos. E dali tirou todas as minhas dúvidas. E eu fui perguntando a Deus. E aí nesse dia Deus tirou todas as minhas dúvidas. Na TV Novo Tempo. E aí aquilo ali me tocou muito. E preencheu aquilo no meu coração. Todos os programas da Novo Tempo foram maravilhosos para mim. Todos eles me edificaram. Eu, assim, me identificava muito com o programa Constituição de Família. Eu sempre chamava o meu esposo para assistir e ele não queria. Não queria. Estou me emocionando. E aí ele, ele sempre não queria. Quando ele não estava em casa, né, eu continuava. Desculpa. Continuava vendo a programação, né? E sempre orando por ele. E eu tinha, assim, os problemas emocionais. Devido a ele... Estar fora, né? Não estar comigo. Através da TV Novo Tempo. Aqueles problemas emocionais foram saindo. Na minha vida. E foi preenchendo aquele vazio, né? E me fortaleceu para que eu tivesse mais forças para mim continuar lutando com o meu marido. Pela minha família, né? E... Para a honra e glória do Senhor. E ele partiu. E partiu salvo. E essa é a minha alegria. Porque eu vi frutos da TV Novo Tempo na minha vida. Porque antes ele... Não aceitava. Né? A palavra. Mas... Deus tinha a hora certa. O momento certo. O Pai Celestial, ele... Tem o momento certo de trabalhar. E foi... Tudo isso que aconteceu... Foi cumprimento da vontade dele na minha vida.